J.C. 24 horas, estamos aqui na plaza do Dr. Sebastião Martins, onde nesse momento está acontecendo uma ação social com a Bia de Florena, através da Subcomissão do Direito do Consumidor, doutora Alicia Barros, ela vai convidar e falar também dessa grande ação que está acontecendo com a grande participação e a integração das entidades. Eu quero agradecer, agradecer a população por estar presente, né? Como o pessoal denunciou, a população está vindo para se beneficiar, como é a gente, né? E a gente, por fé em Deus, quer continuar com esse projeto para que ele se torne um projeto anual, até porque só quem vai se beneficiar com esse projeto é a população. Qual serviço está sendo oferecido aqui? Nós estamos oferecendo serviços jurídicos, serviços de saúde, serviços de formalização de denúncias, consultas de CPS, vacinação, testes rápidos, serviço odontológico, serviço psicológico, serviço fisioterapêutico. Está bem, o nosso rol de serviços está bem extenso, graças a Deus. A participação está boa, mas as pessoas ainda podem vir, né? Podem, podem. Até que horas? Até uma hora da tarde a gente estará por aqui. Lembrando que quem quiser tomar a vacina tem que trazer o seu cartão do SUS, o seu documento pessoal e o seu cartão de vacinação e quem quiser algum atendimento da parte da saúde, atendimento psicológico, odontológico, tem que trazer o seu cartão do SUS e o seu documento pessoal. Mas está bem movimentado, né, doutora? Está, sim. Graças a Deus as pessoas estão vindo atrás. A integração entre as entidades é muito importante para a população. É, sim. Inclusive eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, porque graças a Deus eles abraçaram o nosso projeto, né? Que são PROCON, CVL, Laser Formaturas, VIRTES, Prefeitura de Floriano, CAESP e Cuitos Alteis. Com eles, assim, as coisas acontecem porque é abraçar a causa, né? É, são vários empresários, várias entidades, né? A Prefeitura, vários órgãos que estão abraçando uma ação que quem vai se beneficiar é a nossa população. Pois é, gente, não pode vir para a praça até as 13 horas, essa ação social vai acontecer através ainda da OAB, que está na organização através da Subcomissão do Direito do Consumidor. Neste dia 15, Carlos Irã, projeto assim, 24 horas com você. Neste dia 15, Carlos Irã, projeto assim, 24 horas com você.